Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura, e conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção da sessão Enem e Vestibulares. Vamos lá? Todos comigo, na página 47. Vamos lá? Página 47 do livro de literatura. Ok, pessoal? Bom, eu separei aqui alguns exercícios, né, para nós corrigirmos agora. Vamos lá? Exercício de número 1, que diz assim. O trecho a seguir insere-se no contexto do romance social da década de 1930. Então nós temos aqui um trecho, né, da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos ler? Bom, na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem em três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos dois juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sim, há vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aio, o aio, o aio, o aio, a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de perdeneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra, a baleia, iam atrás. Então esse é um trecho da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Aí quando chegou aquela palavra que diz Fabiano, sombrio, o cambaio, o aio, a tiracolo. Aí quase que eu atropelei a palavra aio, que nós não estamos acostumados a falar, a pronunciar essa palavra. Então a palavra é aio, ok? Bom, o enunciado diz assim Tendo como base o trecho em questão, é correto afirmar que a viagem de Fabiano, de Simhá Vitória, os filhos e a cachorra baleia Caracteriza-se, só poderia ser a letra D de dado, podem marcar aí Caracteriza-se pela desventura, pelo infortuno, pelo infortúnio e pela privação Podem marcar a letra D de dado, ok pessoal? Então aqui a jornada da família de retirantes, compostas por Fabiano, Simhá Vitória, os dois filhos e a cachorra baleia É marcada pela desventura e pela precariedade, inclusive no sentido existencial, ok? Isso fica claro no uso de adjetivos e também de verbos, né? De conotação negativa e desoladora também Como é o caso da passagem que diz assim Infelizes, vírgula, cansados, vírgula, famintos, vírgula, arrastar-se, né? Ok? Então a resposta certa é a letra D de dado Vamos agora para a questão de número 3 Vamos lá Bom, deixa eu passar aqui a questão número 2 para vocês A número 2 é a letra D de dado Podem marcar a questão número 2, letra D de dado E agora nós vamos para a questão de número 3 Que diz assim Oh, perdoem-me, a questão de número 4 Número 4, vamos lá A questão número 3, a resposta é letra A Ok, pessoal? Então o número 2 é a letra D de dado A número 3 é a letra A Vamos agora para o número 4 Que diz assim O pequeno sentou-se Acomodou nas pernas a cachorra Pôs-se a contar-lhe baixinho uma história Tinha o vocabulário quase tão minguado Como o do papagaio que morreram no tempo da seca Também é um trecho retirado da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos E o enunciado diz assim Em Vidas Secas de Graciliano Ramos Como exemplifica o texto Como exemplifica o texto Por meio das personagens Há uma aproximação entre Bom, aqui só poderia ser a letra A Ok, pessoal? Entre o homem Entre o homem e animal Ok? Fácil, né? Então aqui no trecho Fica nítida A aproximação entre o menino E o animal Que no caso é a cachorrinha Então é importante ressaltar Que o que os aproxima É a falta de vocabulário E a capacidade de contar Uma história Então nesse sentido Deve-se destacar Que a linguagem que torna o ser humano Capaz de se humanizar Uma vez que é por meio dela Que ele consegue entrar em contato íntimo Com um outro ser humano Ok? Bom, vamos agora Para a questão De número 5 Considere o poema a seguir O título do poema Chama-se Bota Fogo Desfilam Desfilam Algas Sereias Peixes E galeras E legiões De homens Desde a pré-história Diante do pão de açúcar Impassível Um aeroplano Pica a pedra Amorosamente A filha do português Debruçou-se a janela Os anúncios Luminosos Leem em seu busto A enceada Encerrou-se Num arranha-céu Murilo Mendes O texto de Murilo Mendes E o enunciado Diz assim Assinale a alternativa Verdadeira Bom, pessoal Aqui a resposta certa É a letra D de dado Número 5 Letra D de dado Por liberar imagens Do inconsciente Livres da razão Consciente O título Bota Fogo O texto Chamado Bota Fogo Pode ser classificado Como poema Surrealista Tá, pessoal Então aqui o autor Murilo Mendes Murilo Mendes É conhecido Por usar técnicas De sobreposição De imagens Construindo Cenários Que não possuem Nexo lógico Nos quais as imagens São invocadas Como uma espécie De mosaico De sensações Então aqui no poema Bota Fogo Há uma descrição Onírica Tá Onírica E o uso Dessa sobreposição Sendo portanto Um poema Surrealista Justamente por essa Questão Do onírico Não é isso? A questão do onírico Ok? Bom Vamos para a próxima Questão Agora nós vamos Para a questão De número 6 É? Questão de número 6 Vamos lá Questão de número 6 Todo mundo Acompanhando aqui Comigo Questão de número 6 Página Seguinte Tá pessoal? Estou na página 48 Vamos lá? Bom Assinale O fragmento Que representa Uma retomada Modernista Da carta de Peruvaz De Caminha Em que o escrivão Começa a descrição Das terras brasileiras Quase literalmente Quase literalmente No entanto Ele faz essa paródia Da carta De Peruvaz De Caminha Dando tons De sarcasmo Ao dizer Que nunca havia visto Terra Tão fértil Então a resposta certa É a letra C Número 7 Nós temos um texto Que diz assim O senhor foi açoitar Sozinho A negra Fulou A negra Tirou a saia E tirou o cabeção De dentro dele E pulou No in A negra Fulou Essa negra Fulou Essa negra Fulou Ô fulou Ô fulou Cadê Cadê Teu senhor Que nosso senhor Me mandou Ah Foi você Que roubou Foi você Negra Fulou Essa negra Fulou Então é um texto De Jorge De Lima Ok Bom Aqui diz Assim a mandou Arrebentar-lhe os dentes Nós temos outro texto Aqui né A senhora Assim a mandou Arrebentar-lhe Assim a mandou Arrebentar-lhe Os dentes Fute Cafute Pé de pato Não sei o que diga Avança na branca E me vinga Exu Escangalha Ela Amofina Ela Amoxila Ela Que eu não tenho Que eu não tenho Defesa de homem Sou só uma mulher Perdida Neste mundão Neste mundão Louvado Seja Oxalá Louvado Seja Oxalá Para sempre Seja louvado É um texto Também É um texto De Jorge De Lima Também Bom A questão número 7 Traz como enunciado O seguinte Essas duas cenas De ciúmes Concluem Dois textos Diferentes De Jorge Lima A primeira Pertence ao conhecido Poema modernista Essa negra Fluor Um grande poema modernista Essa negra Fluor A segunda Ao poema História De poemas negros De 1947 Em relação A essa negra Fluor O poema História Especificamente Representa Só poderia ser A letra B De bola Tá pessoal Representa A passagem De uma caracterização Da mulher negra Como sedutora Para uma postura Solidária Em relação A escrava Que explicita As estratégias Compensatórias De que se vale Para sobreviver Então a resposta Certa é a letra B Tá pessoal Então aqui no poema Essa negra Fluor A gente encontra Uma mulher negra Escravizada Que não alcança O status De dona De sua própria história Estando A mercê Dos desejos Do senhorzinho Então o poema Mostra As relações De poder E de subjugação Dentro de um Sistema escravista E embora Se possa considerar Que a sedução Seja uma estratégia De sobrevivência Dentro desse sistema O eu lírico Ele foca Na precariedade Da existência De fulô Uma vez que parece Nem se considerar O seu estatuto De mulher Já em história No poema História No texto História Há uma postura De considerar A negra escravizada Como mulher Que entende O sistema Opressor E cria Alternativas Para sobreviver A tortura E aos ciúmes Da sinhazinha Isso Vamos agora Para a questão De número Oito A questão Do Enem Também Que diz assim Olá negro É o título Os netos Os netos De teus mulatos E de teus cafusos E a quarta E a quinta gerações De teu sangue Sofredor Tentarão apagar A tua cor E as gerações Dessas gerações Quando apagarem A tua tatuagem Execranda Não apagarão De suas almas A tua alma Negro Pai João Mãe negra Fulô Zumbi Negro Fujão Negro cativo Negro rebelde Negro cabinda Negro congo Negro ioruba Desculpa Negro ioruba Negro que fosse Para o algodão Dos Estados Unidos Para os canaviais Do Brasil Para o tronco Para o colar de ferro Para a canga De todos os senhores Do mundo Eu melhor compreendo Agora os teus blues Nesta hora triste Da raça branca Negro Olá negro Olá negro A raça que te enforca Enforca-se de tédio Negro É um texto também De Jorge De Lima Então o enunciado diz O conflito de gerações E de grupos étnicos Reproduz na visão do eu lírico Um contexto social Assinalado Por Uma resposta Número oito Também a letra B De bola Podem marcar Ok Por preto Né No caso Assinalado por Preservação da memória Ancestral E resistência negra A apatia cultural Dos brancos Então a resposta 7 é a letra B Tá pessoal Então aqui no poema De Jorge de Lima Percebe-se né Um embate Entre duas posturas Em relação ao passado E a memória Tá Então de um lado Uma postura De preservação Dos nomes Né Datas E do próprio passado De resistência Da população negra Escravizada E de outro lado A apatia Né Dos brancos E a tentativa De igualar As duas histórias Né Então no poema O eu lírico Ele sinaliza isso Por meio do apagamento Da cor E do passado negro Né Bem como Né Do último verso Que marca Essa apatia Aqui nós temos Um texto agora De Cecília Meirelles Vamos lá Exercício de número 9 Também do Enem Que diz assim É um poema Que diz assim Ó meio dia confuso Ó 21 dias De abril sinistro Que intrigas De ouro E de sonho Houve em tua formação Quem ordena Julga e pune Quem é culpado E inocente Na mesma cova Do tempo Cai o castigo E o perdão Morre a tinta Das sentenças E o sangue Dos enforcados Liras Espadas E cruzes Por a cinza Agora são Na mesma cova As palavras O secreto pensamento As coroas E os machados Mentira E verdade Estão Cecília Meirelles Então o enunciado Diz assim O poema De Cecília Meirelles Tem como ponto De partido O fato Da história Nacional A inconfidência Mineira Nesse poema A relação Entre texto literário Em contexto histórico Indica que a produção literária É sempre Uma recriação Da realidade Mesmo quando faz referência A um fato histórico Determinado Então no poema De Cecília Meirelles A recriação Se concretiza Por meio Aqui a resposta certa É a letra D De dado Podem marcar aí Tá pessoal Podem marcar aí A opção D de dado Ok Vamos lá Para a próxima página Pode marcar A letra D de dado Que diz assim Do distanciamento Entre o tempo Do distanciamento Entre o tempo Da escrita E o da inconfidência Que questionada Poeticamente Alcança Sua dimensão Histórica Mais profunda Então a resposta certa Do número 9 É a letra D de dado Tá pessoal Então a recriação Poética aqui Operada por Cecília Meirelles Se tornou Realmente possível Devido ao distanciamento Entre a ocorrência De um evento Histórico E o momento Em que a autora Escreveu Sua obra Então essa distância E a viabilidade Da linguagem literária Em questionar Os símbolos E as imagens Envolvidos No evento Da inconfidência Resultaram No aprofundamento Da dimensão Histórica Da conjuração Mineira E trouxeram Um valor Ao seu aspecto Simbólico Ok Podem marcar A letra D de dado Vamos agora Para a questão De número 10 Cunho título Retrato Vamos lá Também é um Poema de Cecília Meirelles Que diz assim Eu não tinha este rosto De hoje Assim calmo Assim triste Assim magro Nem estes Nem estes Nem estes Olhos Tão vazios Nem o lábio amargo Eu não tinha Estas mãos Sem força Tão paradas E frias E mortas Eu não tinha Este coração Que nem se mostra Eu não dei Por esta mudança Tão simples Tão certa Tão fácil Em que espelho Ela faz Essa pergunta Em que espelho Ficou perdida A minha face Bom O enunciado diz assim Nos poemas De Cecília Meirelles É comum A atmosfera De dor existencial Centrada Na percepção De que tudo passa E de que o fluir Do tempo Dissolve As ilusões E os amores No texto anterior Que nós acabamos de ler De Cecília Meirelles A elaboração temporal É configurada No Só podia ser Letra C No presente Que se compara Ao passado Tá pessoal Então vocês podem Perceber aqui Que o texto Da questão número 10 O título do poema De Cecília Meirelles Direciona Para o fato De que o eu lírico Tem seu lugar De fala No presente Pois Pretende fazer Um retrato De si mesmo Então esse retrato Contudo Só se torna Existente Por meio Da comparação Com os retratos Do passado Tá Ok Então isso se torna Evidente No uso dos verbos No passado Bem como Também na contradição Entre características Presentes E passadas Também Bom Aqui nós temos A questão número 11 O poema A Rosa de Hiroshima De Vinícius de Moraes Que nós vamos ler agora A Rosa de Hiroshima Pensem nas crianças Mudas telepáticas Pensem nas meninas Cegas Inexatas Pensem nas mulheres Rotas alteradas Pensem nas feridas Como rosas cálidas Mas Ó Não se esqueçam Da rosa Da rosa Da rosa Da rosa de Hiroshima A rosa hereditária A rosa radioativa Estúpida E inválida A rosa Com cirrose A antirrosa atômica Sem cor Sem perfume Sem rosa Sem nada Vinícius de Moraes Neste poema A resposta Aqui do número 11 A letra B De bola Neste poema Parte da força Poética do texto Provém da associação Da imagem tradicional Positiva Da rosa A atributos negativos Ligados Ligados à ideia De destruição Ok pessoal Então tradicionalmente Na literatura Em especial Na poesia A imagem da rosa É associada A ternura A beleza A doçura Sendo utilizada Para marcar A bondade E a positividade Vinícius de Moraes Aqui No poema Rosa de Hiroshima Ele desconstrói Esse sentido tradicional Reorientando O sentido da rosa Para a destruição E a radioatividade Deve-se ressaltar também Que o poema É contemporâneo Ao ataque atômico Da segunda guerra mundial Ok Isso fica evidente Na mudança Do próprio nome Que passa A ser Anticórnio Rosa Ok Então a resposta A letra B de bola Número 11 E a última questão Que diz assim Uma mulher ao sol Eis todo o meu desejo Vinda do sal do mar Nua Os braços em cruz A flor dos lábios Em pé aberta Para o beijo A pele a fulgurar Todo o pólen Da luz Então nós temos aqui Um texto de Vinícius De Moraes De Moraes E o enunciado Diz assim A quadra anterior Introduz um soneto De Vinícius De Moraes É o soneto dele Nesses versos O leitor Pode comprovar A seguinte característica Da lírica Amorosa Do poeta Então a resposta Aqui pessoal Só poderia ser A letra E A exaltação erótica Integrada no mundo Natural E elevada Ao plano Do sublime Tá A resposta certa Do número 12 A letra E Então pessoal O trecho aqui Do poema De Vinícius De Moraes Pertence A segunda fase Da sua poesia Caracterizada Pela mudança Em relação Ao tom Metafísico Metafísico E religioso Da primeira Da primeira Que Da primeira fase Da segunda fase Então nessa fase A poesia De Vinícius De Moraes Ela torna-se Mais voltada A realidade Concreta Explorando A sensualidade Na linguagem E por meio De exemplos Da natureza E do cotidiano Também Então nós devemos Ressaltar aqui Outra diferença Outra diferença O sublime Na segunda fase Do poeta Passa a ser Alcançado Por meio De imagens Banais E não mais Herméticas É importante Ressaltar Essa observação Também Ok pessoal Bem Nós terminamos aqui A nossa correção Da sessão Enem E vestibulares Não esqueçam De colocar os nomes E a turma Para eu marcar A presença Fiquem todos Com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho pessoal Tchau Tchau Tchau